Olá, está no ar o BNews Minuto Política desta quinta-feira. O destino do vereador e cantor Igor Canário está nas mãos dos caciques do seu partido, o PHS. Em uma reunião realizada na noite de ontem, ficou decidido que a punição será estabelecida pelo presidente do partido, Júnior Muniz. A cúpula da sigla disse que a decisão que a executiva estadual tomar será rubricada pela Nacional. O caso é o que envolve o cantor na micareta de Feira de Santana contra uma policial militar. Hoje é dia da coluna Na Sombra do Poder sobre os bastidores da política baiana. Tem prefeito de Neto que pode jogar no time de Rui, vereadores que se articulam para ocupar vaga na Assembleia Legislativa da Bahia e polêmicas que envolvem a visita de Eduardo Bolsonaro em Salvador. Essas e outras notícias você acompanha no bocãonews.com.br. O BNews Segunda Edição fica por aqui. Voltamos amanhã com mais informações. Até lá!